Fala aí meus queridos, minhas queridas, beleza? Zorro BR trazendo mais um vídeo aí pra vocês, dia 3 E hoje galera, vamos fazer aí a invasão sombria, mano Vai começar já já, em 30 segundos aí Invasão sombria, né? Vocês vão ver essas recompensas que estão aqui pra tá melhorando equipamentos, né? Pedras pra dar status nos seus equipamentos, armadura e armas, né? Então vamos ver aí, fazer uma gameplayzinha Antes de mais nada, já deixa o seu like E você que tá chegando em novo, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo, beleza? Beleza, então entramos aí, ó Aqui nada mais, nada menos, galera É que vocês tem que impedir aí, né? Que os demônios, né? Os monstros aí Entra na base aí E destrua aí a cidade, né? Então é mais ou menos Basicamente isso, né? E o bagulho é muito louco, velho E tem as ondas, né? Conforme o tempo vai passando Vai aumentando aí A invasão, né? E se vocês não estiverem aí Num grupo legal aí De players Vocês não conseguem aí Tá evitando A ondas, né? De demônios Entrando na cidade aí Isso aqui é tudo players, tá, galera? E aí E aí Tá de boa, tá suave Tá dando pra fazer aqui Tranquilinho Olha o tanto de demônios aqui, galera E aqui tem uma Aqui parece uma safe, né? Se vocês saírem desse Dessa proteção da cidade aí Vocês tomam muito dano, viu? Tchau 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 vocês tem que ficar de olho aí tá se vocês forem deixar aí no full automático às vezes ele sai para fora da cidade e fora da 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 safe né e vocês tomam muito dano aí e acabam até morrendo né dá para usar o automático aqui mas vocês tem que ficar é inspecionando né ficar de olho aí aqui tem o tempo da galera tem aí ó o tempo da invasão sombria 4 minutos e 20 segundos né conforme se fizer aí mais rápido né melhor aqui já tá vindo já os montos já maiores ó que eu tirei do do alto no manual beleza o cristal negro vamos lá destruiu agora o cristal né a gente tem que destruir esse cristal aqui tem que ter um dano legal para destruir o cristal bem resistente o cristalzinho aí beleza destruiu o cristal agora vamos mover aí para o turba antes é um monstro aqui praticamente é um boss né dá um daninho aí considerável né se bem que eu não eu tô é para o meu para o meu nível eu tô tô bem equipado lembrando que eu sou um Berserker né Berserker tem bastante defesa então essa evasão sombria aqui tem também é em horários certos tá horários fixos aí não é qualquer hora que abre e aqui a gente conseguiu é afastar todos os demônios todos os monstros aí da cidade né da evasão sombria aqui os ganha ganha as recompensas aqui tá show de bola né porém tem�o vocês foram mais participativo ajudar ajudar mais no dano e tudo mais vocês vão ganhar no senão ganha recompensas melhores né então eu consegui fazer Rank D Eu quero pegar algumas recompensas Tá bom demais Não morri nenhuma vez E é isso aí Invasão Sombria tá aí galera Então mano, eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos Valeu Fui mano, até o próximo vídeo